Fala como é que é o nosso choro. É quando a gente fica triste um com o outro e a gente faz isso. Você consegue me imaginar um momento de intimidade com a Bruna fazendo... Não. Ele é tão bonitinho e fofo. Eu imagino o Felipe sendo o namorado mais seco da história da face da terra. Bruna, eu não namoro você. É verdade.